Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? A pergunta que está no ar agora, presidente Lula e os concursos, como é que as coisas serão encaminhadas no seu governo? É isso o que eu pretendo examinar aqui neste vídeo com o auxílio da internet. Vou trazer aqui considerações sobre o governo petista, agora já eleito, presidente Lula e concurso público. Tá legal? Então fica até o final, isso vai te interessar mesmo. Muito bem, quem sou eu? Eu sou o Daniel, Daniel Pereira Corte. Eu trabalho com preparação de alunos para concurso público. Essa preparação se dá através de metodologia de aprendizagem, isto é, como é que a gente faz para estudar melhor e com qualidade? Esse meu trabalho é desenvolvido com livros e com vídeos. Um dos livros é este aqui e ele está também, junto com os vídeos todos, todos descritos aqui embaixo. Você desce um pouquinho, tem a descrição do vídeo, o que contém o vídeo. Você vê todos os links desse meu conteúdo, desse meu livro e dos vídeos aqui embaixo. Também tem ali uma breve biografia minha, o que eu faço aqui na vida. E mãe também, também, também. Uma indicação do GRAM Cursos Online que eu assino embaixo. O GRAM é sensacional, tem muitas coisas interessantes para você, concurseiro ou concurseira. Dê uma olhada, os links estão todos aqui embaixo, só você linkar e cai direto na página do GRAM Cursos também. Legal? Então, dê uma olhada, fique à vontade. É importante que você dê like, comente o like, o comentário, ajudem a propagar e a manter esse nosso vídeo na internet. É de graça, não te custa absolutamente nada. Já deixe seu like aí, já deixe seu like aí. Se no final você não gostar do vídeo, tire o like. E também, se é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal, destrava o sininho, coloque ali que você quer receber todas as notificações do Daniel Pereira Coates. Então, é isto. Tudo isso não te custa nada, relembro, é de graça. Vamos lá então, direto ao ponto, sem nenhuma enrolação e sem nenhuma edição do vídeo. Vamos lá. Ó, novo governo eleito no Brasil, você acompanhou. Agora, o presidente Lula vai assumir a presidência da República para o próximo ano, 2023, começando em 2023. E o nosso questionamento é basicamente, tá, o novo presidente, como ficaremos em relação a concurso público? Então, eu vou aqui na internet, gente, olha que interessante. Primeira coisa, se nós formos rememorar, eu até tenho um vídeo sobre isso, é que o governo do PT, que é um governo, digamos assim, que tem um interesse especial por um Estado maior, um Estado mais abrangente, né? E para se ter um Estado mais abrangente, nós precisamos de concurso público. Então, pelo menos em tese, um governo petista é um governo que, no qual nós teremos mais concurso público, né? Então, essa é a nossa análise primeira. Mas, por outro lado, recentemente, foi no dia 27 de outubro agora, o presidente Lula, né? Deu uma entrevista, numa sabatina, para o Correio Brasiliense, que é um jornal do Distrito Federal. E ele disse, ele sinalizou em fazer mais concursos e reajustar os salários dos servidores públicos federais. Ele disse o seguinte, ó. Nós vivemos hoje um Brasil em que os servidores públicos não receberam nenhum reajuste de salário desde 2017. É uma coisa absurda. Então, o povo quer mudar, destacou o presidente, na época presidenciável. E ele respondeu que há áreas cruciais para o concurso público, evidentemente, na parte da educação e na parte de saúde. Para isso, ele disse, seria ou será preciso contratar mais funcionários e melhorar os salários dos professores. Disse ele que é preciso fazer concurso público para contratar mais gente, para fazer melhor atendimento e é preciso colocar mais dinheiro na saúde e na educação. Voltando um pouco atrás, lá, né, fiz um apanhado aqui, no dia 23 de junho, numa entrevista à rádio Difusora do Amazonas, Lula citou a importância de fazer concurso também na Polícia Federal. Então, veja que ele destacou áreas da educação e saúde e agora, um pouquinho mais lá para trás, destacou a importância de fazer concurso na Polícia Federal para a chegada de novos policiais, principalmente nas fronteiras. Óbvio que ele estava falando, Rádio Difusora do Amazonas, para esse público muito mais do Amazonas, mas nos interessa, né, esse papo, essa conversa, também nos interessa. Olha, ele disse o seguinte, ó, por quê? Palavras do presidente. Porque, primeiro, precisamos saber qual será o papel do Exército, porque, embora o Exército não tenha papel de polícia, é preciso que a gente discuta para saber qual o papel do Exército ao cuidar das nossas fronteiras. Segundo, qual o papel da Polícia Federal, ou seja, a Polícia Federal precisa fazer concurso, precisa ter mais policiais, porque precisamos de mais gente ocupando nossas fronteiras, disse, ou agora, presidente eleito. E lá, no plano de governo, chama-se Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil, 2023 a 2026, que é de praxe, né, e que foi também encaminhado, todos em caminho, mas aqui foi encaminhado ao TSE, Lula garante cotas em concurso. Ele disse que é assegurada a continuidade das políticas de cotas sociais e raciais, na educação superior e nos concursos públicos federais, bem como sua ampliação para outras políticas públicas. Lula também já defendeu publicamente a necessidade de uma reforma administrativa, por outro lado, né, nós temos uma reforma administrativa, gente, caminhando no Congresso Nacional, que a princípio, julgo, que ela vai mexer com muita coisa no funcionalismo público. Não sei se o, agora, presidente eleito vai manter essa reforma, ou quem sabe, ajudar no sentido de mexer um pouco nessa reforma, mas vamos lá. Em evento, agora em agosto, passado, com empresários na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, em São Paulo, lá na Fiesp, né, o presidente defendeu o equilíbrio na máquina pública. Ele disse que eu acho que nós vamos ter que fazer uma reforma administrativa, sim. Eu acho que é preciso. Você tem pouca gente ganhando muito e muita gente ganhando muito pouco. É preciso tentar fazer um equilíbrio e aí vamos ter que pensar direitinho. E aqui já tem experiência de mundo. Já temos 13 anos de governo, tem muito governo de Estado, muita gente preparada nessa coisa administrativa para a gente sentar e dar uma repensada no Brasil. É preciso fazer, afirmou Lula naquela oportunidade. Essas palavras aqui são meio genéricas, né, são palavras mais de candidato, vamos falar a verdade, é isso. Não desceu a detalhes exatamente. O que eu sei, né, que isso a gente sabe, pela experiência anterior, né, e a experiência de vida, é que o Partido dos Trabalhadores, que o Lula, em especial, por defender um Estado mais forte, obviamente, que defende concurso público, defende mais servidores públicos, defende também um salário melhor na administração pública. E, claro, dentro da reforma administrativa, muito provavelmente, penso eu, Lula vai também tentar mexer nisso, na medida do possível também, né, gente. Nessa reforma administrativa que está em trâmite no Congresso Nacional, no sentido de colocar essas ideias um pouco mais, entre aspas, estatizantes, para que a reforma administrativa não saia uma reforma administrativa nem muito à esquerda, muito à direita, né, direita, direita, como já está, nem muito à esquerda. Lula vai ficar meio no meio ali, até porque Lula pretende e tem que fazer uma composição no Congresso Nacional para poder governar. O Congresso Nacional, major, de forma mais acentuada, ele é composto, o próximo, né, será composto de pessoas mais à direita, assim, né. Então vai ter que fazer uma composição muito interessante para poder governar. Bom, no frigir dos ovos o que fica é que, penso eu, nós teremos uma possibilidade de concurso, talvez, 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 vamos diminuir a quantidade de concursos na área policial, acho eu que seremos assim. Eu estou falando da parte do federal, dos estaduais e municipais em relação à guarda municipal, a gente terá um tratamento diferenciado, vai depender muito de cada localidade. Mas, do ponto de vista federal, acredito eu que o próximo governo deverá focar, então, na área de segurança, saúde, segurança menos, né, mas saúde, nessa área de educação, bastante importante, enfim, acho que esse será o nosso encaminhamento. Por outro lado, por outro lado, muitos alunos já me perguntaram, já me perguntaram o seguinte, num eventual, e agora já batido o martelo, governo Lula, como é que ficam os atuais concursos que estão em trâmite? E INSS, que é o que a gente sempre pergunta, né. Deve continuar exatamente igual, não deve ter muita, não deve se mexer muito no atual concurso do INSS, até porque está em trâmite. Uma outra coisa importante também, o concurso do INSS está saindo, sim, porque tem planejamento, porque tem dinheiro para fazer. Então, muita gente me pergunta, mas será que vai colocar mais, o cadastro de reserva, poderá até colocar mais pessoas para dentro do INSS, em relação ao concurso público, desde que haja verba para isso, né. Havendo verba, não tem, acho que seria interessante. Mas, a princípio, vai tocar do jeito que está, com essas mil vagas que nós já sabemos, já temos aí de antemão, já temos de conhecimento, e vamos ver como é que fica. Então, de certa forma, assim, se eu pudesse fazer um grande resumo, acredito que, em termos de concurso público, o agora, então, o presidente Lula é muito mais favorável à ideia de concurso público. Nós devemos, deveremos ter mais concursos aí, daqui para frente, no Brasil. Está legal? Claro, tudo isso vai depender de dinheiro, né, gente. Vai depender de orçamento e de planejamento. Então, é isso. O vídeo está aí, está colocado. Deixe as suas apostas, as suas recomendações aqui no comentário. Deixe o like, também é importante. O like e o comentário, eu sempre digo, é de graça. Inscreva-se no nosso canal e me coloque aí nas suas redes sociais, eu vou ficar imensamente envaidecido. Valeu, gente. Muitíssimo obrigado, um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.